Como que você pode descrever ela sem contar quem é ela? Olha, a narradora, ela é uma mulher muito sábia, muito forte, aprendeu a ser uma mulher muito forte, assim. Como qualquer ser humano, ela tem dores existenciais à sua vida, coisas que aconteceram. Mas ela tem uma coisa que é muito bonita e isso eu, enfim, trago pra minha vida. Ela me ensina muito. Meus personagens me ensinam muito, assim, né? E o que ela me ensina muito é... Ela aprendeu com os acontecimentos da vida dela. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente tem uma escolha, né? Que é, a gente pode olhar pros nossos problemas e ficar ali num lugar de vítima, sofrendo, e tipo, ai, por que que isso aconteceu comigo? Enfim, fico triste e tal. Mas a gente pode usar isso também pra transformar, pra se transformar. Quando a gente começa a entender que os problemas que aparecem na nossa vida, eles podem ser vistos como uma oportunidade de transformação, de evolução pessoal, aí a coisa fica mais interessante, sabe? Então, eu acho que ela tem muito isso, assim, esse lugar de se fortalecer com os erros, com as dores, com o passado, pra se tornar cada vez mais um ser humano melhor, assim, né? E eu acho que é isso que ela tenta fazer com o filho também. Tem uma cena que a gente gravou que já foi ao ar, que foi até o início da segunda temporada. Isso eu posso falar. Tá. Termina a primeira temporada com o rei chegando ali no palácio e ela sai pra falar com ele, chama ela pra conversar e começa a segunda temporada com ela voltando, se sentindo um pouco frustrada e aí ela começa a conversar com o filho, né? Porque pelo que vocês já viram ali, tem alguma coisa do filho, né? Alguma insatisfação do filho ali com o rei. E aí o filho dela, ele tá um pouco revoltado com essa situação e ele fala, olha, não consigo... É muito injusto, né? Porque por causa dos erros dos outros, a gente tá passando aqui por uma situação que a gente não tem culpa. E aí ela fala uma coisa pra ele que é muito bonita, assim, fala Filho, é verdade, mas se eles não tivessem errado lá atrás, a nossa história não existiria. Então, às vezes... A fala era essa, né? Às vezes é preciso aceitar o mal que inevitavelmente vem com o bem e que a gente não precisa ficar nesse passado. A gente pode usar esse passado justamente pra entender o presente e construir um futuro mais significativo, né? Construir uma outra realidade pra gente, assim. Então, quanto que é importante a gente se transformar a partir dessas situações, assim. Enxergar, identificar o que aquilo traz pra gente, identificar os nossos padrões, as nossas crenças que não fazem mais sentido e se transformar e tentar evoluir cada vez mais pra um... Pra se tornar um ser humano melhor, assim, né? É, porque eu penso que basta ser ser humano pra você enfrentar problemas. Claro, né? Eu não acredito que exista uma pessoa que fala, eu nunca vivenciei um problema. Eu falava, então, será que você é ser humano mesmo? Porque, né? Basta estar vivo pra você ter que lidar com questões na vida. Uns de formas diferentes, mas todos têm as suas questões. E é bem o que você falou, né? Como a gente lida com o que aconteceu, né? Com um problema, seja um problema, um trauma, uma frustração, né? Eu acho que, por exemplo, eu conheço pessoas que eu falo, uau, você passou por isso. E a pessoa superou e ressignificou sua vida, seguiu sua vida. Enquanto, ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que passaram por situações que, se a gente for comparar, falaram... E carrega isso como um peso, uma coisa que é como se fosse uma corrente na perna. A pessoa não consegue avançar porque aquela questão lá do passado prende ela, né? E transforma ela de uma forma ruim, negativa, né? Sim, sim. É, eu acho que a felicidade é mais sobre isso, assim, né? Eu acho que a felicidade tá mais relacionada ao quanto você consegue lidar e não paralisar diante desses momentos difíceis, diante desses desafios da vida, assim, do que a momentos específicos de muita euforia, né? Eu acho que é um lugar mais... Eu comparo a um pêndulo, assim, né? A gente tem momentos em que a gente tá aqui de felicidade, de alegria, de êxtase. E, às vezes, a gente tá aqui de tristeza e é tudo muito pesado. E a gente vai variando nesses lugares. Então, eu acho que quanto mais a gente chegar num pêndulo um pouco mais equilibrado... Mais a gente consegue passar por aquela situação em paz, assim, né? É não se deixar afetar tanto, é... Tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. Os momentos de muita felicidade são passageiros. Os momentos de tristeza são passageiros. E como que você se conduz ali de uma forma que você não se abale tanto emocionalmente, né? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto